Estudei arpejo pra caramba, decorei todos os modos, aprendi pentatônica que eu nem sabia que existia e o meu improviso continua uma merda Salve amantes das cordas, bem vindos a mais um vídeo E se essa frase que você acabou de ouvir, ela serve pelo menos uma casquinha aí pra você então não deixe de assistir esse vídeo até o final, que muita coisa vai mudar na sua vida a partir de agora Não vai mudar porra nenhuma Brincadeira, vai mudar pra caramba sim, vamos lá A ideia qual era esse vídeo, vou fazer um vídeo até que um tanto quanto rápido para explicar qual que é o principal erro que a galera comete E o principal erro é o seguinte, vamos pegar uma backing track conhecida de todos os guitarristas Todo guitarrista ama improvisar em Mi menor E isso acontece pelo fato de que a primeira pentatônica que o cara aprendeu foi aqui O primeiro sweep que o cara fez, que saiu falhado, mais falhado que minha cabeça com cabelo foi aqui O primeiro exercício de two hands foi aqui Tá, isso aqui foi só pra encher o saco Mas enfim, a ideia é usar essa mesma backing track, usar esse mesmo Mi menor Mas com um pensamento lá longe, lá longe, lá longe O primeiro conceito qual vai ser? Vamos estabelecer aí uma escolha modal pra esse Mi menor Todo mundo fala Mi menor é o eólio, porque ele é relativo de sol Ai cara, eu quero mais que o sol vá papo Não, brincadeira Vamos tentar pensar um pouquinho fora da casinha, galera Por exemplo, o Mi menor pode ser o segundo grau de Ré maior Então se eu pensar em Ré maior pra todo mundo Opa, Ré maior, já vai entrar uma sonoridade diferente aí pra mim, né Então eu tenho aqui o meu Mi menor Eu vou fazer, por exemplo, um arpejo de Ré 7+. Ficou uma sonoridade diferente pra gente aí Campo harmônico de Ré maior Campo harmônico de Ré maior, o sétimo grau dele é um Dó sustenido meio diminuto O que que o Dó sustenido meio diminuto tem a ver com a porcaria do Mi menor que tá tocando? Não sei, vamos tocar? Vamos experimentar sonoridades? Ficou legal Olha, ficou interessante Interestando Oh cara O que que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês experimentem mais Toquem, testem Para de pegar coisinha pronta e falar que isso daqui Procurem sonoridades que é muito interessante isso Por exemplo, pra esse Mi menor eu tô pensando nele como Dórico Olha Dórico Se ele é Dórico ele tá num campo harmônico de Ré Beleza, já falei isso Vamos pensar na fórmula do Dórico Que é a tônica, segunda, terça menor Quarta e quinta justa Sexta maior e sétima menor O acorde é formado pela tétra de menor sete Ou seja, eu já utilizei então A tônica, a terça menor, a quinta justa e a sétima menor Quais graus sobraram? Sobraram a nona, a décima primeira e a décima terceira E sabe aonde estão esses graus? Na puta que brincadeira Eles estão exatamente um tom na frente Do que vocês estão fazendo No caso, o Mi menor Então ao invés de fazer uma pentatônica de Mi menor Que todo mundo faz a pentatônica do Mi menor Faz a pentatônica de Fá sustenido menor Que é a terça do Ré A nona de Mi menor Vai soar todas essas extensões dentro da sua improvisação E aí você pode até cromatizar uma frasinha voltando pro Mi Vamos testar isso? E depois voltando pra Ré E depois pro arpejo do Dó sustenido, meio diminuto E depois pra Cala Boca, Alabama Mano, dá uma... sonoridade diferente o bagulho é legal então às vezes o problema não é a falta de conhecer digitações diferentes e buscar aquela coisa mirabolante aquela escala as vezes o que falta é saber aplicar o que você já conhece meu às vezes o que falta é você saber aplicar tudo que você já tem decorado então na verdade vamos parar e pensar um pouco em campo harmônico em aplicação para dar uma sonoridade muito mais interessante para o que vocês já têm na manga legal maravilha galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo ajudem eu a compartilhar isso joguem no facebook e marquem lá no facebook eu estarei fazendo sorteios de coisas bem bacanas para quem está sempre dando essa força pra mim lá então conto com vocês me marquem lá em valeu galera abraço até a próxima aí o cara fica aqui ganho tonto aí Obrigado.